Hoje nós alugamos esta casa, eu aluguei para passar um fim de semana com a minha família e a gente vai vendo o projeto do quarto onde a gente dormirá esta noite. Então, vamos começar? Vamos pessoal, vamos a começar agora esta aula de italiano para brasileiro. Começamos a entrar neste quarto onde a gente hoje está hospitado. Esta cama, em italiano, se chama letto. Esta que está em cima da cama, traduzida em italiano, é coperta, que ela serve para pôr em cima da cama, tá? Uma coperta. Muito boa. Vamos lateralmente à cama. É atrás da cama, perto da parede, se encontra uma espalheira, espalheira, tá? Subimos a parede, em cima estão os quadros. Os quadros. A gente chama em italiano quadro, plurale, quadri, tá? Que eles muito pequenininhos, se chamam, se chamam, em traduzida em italiano, quadretti, são aqueles bem pequenininhos, tá? Ok, vamos lateralmente e a gente encontra uma porta, na parte de baixo aqui, uma serratura onde se põe a chave, e na parte de cima, esta qua, se chama manigla, ou, no caso que é pequenininho assim, se pode chamam, pomello, que é só onde se põe a mano, a manigla que é longa, que é maior, longa, e você pode pôr a mano inteira, para baixar e levantar, para abrir a porta. Esta é desta forma, que se vira só, esta se chama pomello, tá? Então, a parte de baixo, a parte de baixo, a serratura, a parte de cima, a parte de cima, pomello. Na lateral desta porta, a gente encontra um mobil pequenininho, que normalmente está anulado da cama, ok? Este mobil pequenininho, a gente chama comodinho, tá? Em cima desta porta, a gente se aproxima sempre mais, encontro que é um interruttore interruttore della luce, traduzido já in italiano, interruttore della luce. Per a sendefe shallus do quarto, tá? Ah, dimenticavo, quarto, eh, era justamente, quarto, sí, traduzido in italiano é camera, ok? Quarto é camera. Vamos pra cá e a gente encontra o que? Este, em italiano, é armadio, tá? Dato que este armadio está junto com parede, ok? O parede se traduzo muro in italiano. Dato que este armadio está junto com parede, diventa un armadio a muro, já traduzido em italiano, tá? Lateralmente, subindo aqui, a gente encontra uma cortina, esta cortina, traduzida em italiano, diventa tenda, tenda, ok? O que ali, bengala, este nome da cortina, se chama bastone, ok? Aqui, descendo pra baixo, a gente vê uma janela, ok? Com uma vista maravilhosa, pessoal. Olhate que vista fantástica, esta janela. Fez proprio bem a lugar, a lugar, a lugar de quarto, para este fim de semana. Foi lindo demais. Esta janela, tá? Lateral da janela, temos esta, ok? Isto, que fica atrás da janela e fecha, deixando um pouco de luz, isto, em italiano, se chama imposte, tá? E, naturalmente, a este imposte, a gente encontra esta parte aqui. Esta parte aqui, em italiano, se chama cernira. Estes, que estão aqui, dá pra ver? Não acho que sim. Estes, são viti. Viti. Este parafuso, em italiano, se chama viti. Isto, que é um buraco, em italiano, se chama buco, tá? Pessoal, per quanto riguarda hoje... Ah, uma última coisa. Para esta aula, óbvio. Estes que estão na minha frente, que é um árvore lindo, em italiano, se chama albero, mais que um alberi. O plural na Itália, se conta a maioria com i. Quello que a tenta diventare in, assim, desta forma, mais ou menos, fica o plural, tá? Pessoal, em quando a hoje, em quando a aula de hoje, em quando é tudo, a gente se dá um grosso abraço e na próxima aula de italiano para-brasileiro, vedremo outra situação e em quando esta aula de hoje acaba aqui. Vi mando um forte abraço do vosso italiano quase-brasileiro, em quando a hoje é tudo, um forte abraço. Tchau, 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 até logo.